Diz a lenda que os sultãos de antigamente, quando o seu povo não obedecia, cortavam a cabeça desse povo. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Júnior Souza, e hoje nesse vídeo eu quero falar sobre será que tem algum líder tão incompetente ao ponto de estar querendo pegar o pescoço de alguém? Então líder 360, hoje nós vamos falar sobre o líder incompetente. E para falar sobre o líder incompetente, eu quero contar uma história. E diz a lenda que se alguém não correspondesse às expectativas do sultão, ele mandava cortar a cabeça. Você conhece líderes assim? Deixa no comentário aqui desse vídeo, sim, Júnior, eu conheço líderes assim. E o que conta essa história? Conta o seguinte, que um arquiteto fazendo a mesquita azul em Istambul, ele não tinha grana o suficiente para construir tal como o sultão tinha pedido. E o sultão tinha pedido que os minaretes fossem feitos todos de ouro. Como a palavra seis e o ouro na linguagem nativa deles era muito semelhante, o que esse arquiteto fez? Ele foi lá e construiu seis colunas de pedra na mesquita azul. E quando o sultão chegou e ia cortar a cabeça dele, ele falou assim, calma, mas eu entendi errado, porque era muito semelhante, seis de ouro, por isso eu fiz seis colunas. Ele evitou de ser decapitado. Quando nós temos líderes que são ineficientes, incompetentes, geralmente eles não causam tanto dano quanto causavam antigamente ao ponto de cortar a cabeça. Mas o que acontece com a equipe que está seguindo um líder incompetente? Ela não gera resultado. E o líder incompetente, geralmente, ele coloca responsabilidade no tempo, no clima, na crise, na condição atual política do país, no mercado. Ele encontra várias justificativas e essa incompetência, essa ineficiência fica comum e ele não muda. Geralmente, esses líderes estão fechados a ouvir conselhos, eles estão fechados à mudança, eles não querem saber o que está acontecendo ao seu redor, não usam a máxima de Darwin. E o que Darwin diz? Darwin diz que a peça que tiver maior número de recursos domina o sistema. Por isso que muitas vezes a gente quer ter um celular, um smartphone, que telefona, manda e-mail, acessa redes sociais, acessa internet, faz várias coisas. Por quê? O smartphone que tem o maior número de recursos domina o sistema. E o líder que está nessa situação de incompetência, entenda que incompetência é a falta de competência de lidar com pessoas. Quando ele está nessa fase de incompetência, ele está muito longe de dominar o sistema. Como eu disse no vídeo de ontem, ele, quando alguém performa muito bem, ele busca sabotar essa pessoa, porque senão ela pode assumir o lugar dele. E se ela está performando baixo, ela já trata também de tirar da organização, da equipe. Por quê? Porque senão os outros vão falar mal dele. Líderes incompetentes, eles não são só um problema para as pessoas que eles lideram, mas é um problema para a organização. Ou seja, ele não consegue ver que ele está uma tampa, existe uma panela. E se ela tiver uma tampa e não tiver para onde vazar essa pressão, explode. Ou seja, a organização está sendo prejudicada pelo comportamento incompetente desse líder. Líderes 360, eles entendem que não é função dele ter que desenvolver o seu diretor. Mas se ele tem como pares de trabalho ali ao seu redor, pessoas que estão performando incompetentemente, ele dá respaldo e dá suporte. Por isso que eu compartilho esse conteúdo com você, Líderes 360. E mais, além de você estar entrando em ação, eu convido você a compartilhar comigo aqui nos comentários desse vídeo, ou até mesmo pelo meu e-mail, quais são as suas forças, quais são as suas estranges, no que você é bom, as suas virtudes. Por quê? Quando você tem clareza das suas forças, das suas estranges, você tem clareza das oportunidades externas que existem para você. Quando eu falo de oportunidades externas, não são oportunidades fora da corporação, mas dentro da corporação. Oportunidades de crescimento, de plano de carreira, de expansão da sua equipe, de puxar mais pessoas junto com você, e até mesmo de assumir o lugar desse líder incompetente que está aí acima de você. Espero que você compartilhe comigo essas forças para que eu possa contribuir ainda mais com você. E se esse conteúdo é importante, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com líderes que é importante saber sobre esse conteúdo, e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!